Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Estou aqui com meu primo para mais uma batalha de dinos. Eu personalizei o Velociraptor e o meu primo personalizou o Dilophosaurus. Olha aí que bacana! Ficou muito legal os dinossauros, hein gente? Infelizmente eu ainda não comprei mais um microfone, mas a gente vai jogar assim mesmo. Manda um salve aí pra galerinha, primo! Fala galera, aqui quem tá falando é Silvio, primo do Aldo. Estou muito feliz em estar dando continuidade à série Batalha de Dinos em mais um vídeo bacaninha. Vamos agora lá pro ringue, primo! Pra gente não lutar aqui e não machucar as pessoas. Vamos que vamos lá pro ringue! Ei, você! É você mesmo que tá aí assistindo o vídeo? Tá gostando da série Batalha de Dinos? Então não esquece de deixar aquele likezão! Vem comigo, primo! Caraca! Pra bater em mim não! A gente vai lutar ali! Toma! Vamos entrar aqui pra bater uma bolinha! Olha aí, primo! Muito legal, hein? Calma, vamos começar! Opa! Deixa eu pegar a bola! Caraca, caiu na água! Tira daí! Nossa! Caiu na água de novo! Tira a bola da água, primo! Deixa eu tirar a bola da água! Caraca! Caraca! Ha! É! Tirei a bola da água! Ha! Tira a bola da água! Xiii! A bola sumiu! Ah, apareceu aqui! Será que é minha? Vou fazer o gol! Minha nossa! Olha só! Olha só! Caraca! Minha nossa! Fiquei tonto! Sai que é minha! Minha! É! Peguei a bola! Minha nossa! Você tá muito agressiva, hein? Vou fazer o gol, hein? Caraca! Vou fazer o gol! Nossa! Quase! Peguei ele, hein, gente! Nossa! Vou fazer o gol! Caraca! Tá muito difícil pra fazer o gol! Caraca! É! Nem fez o gol! Ha! Vou fazer o gol agora! Tira a bola daí! Xiii! A bola ficou presa! Nossa, minha gente! É! Joguei a bola pra longe! Sai que a bola é minha! Nossa! Ha! Opa! A bola tá aqui! Caraca! Tira a bola daí, primo! Xiii! A bola sumiu! Ah! Tá aqui! Ha! 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 Vou fazer o gol! Caraca! Ha! 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 Nossa! Quase que eu fazia o gol agora! Olha o gol! Caraca! Ha! E a bola tá no meio do campo! Xiii, tá difícil de fazer um gol, hein, gente Tira a bola daí, primo Caraca, a bola desapareceu Deixa eu tirar a bola da água Vou fazer o gol Vou fazer o gol Olha o gol É, fiz o gol É, uhul É, toma Faz o gol aí, primo Eu vou deixar você fazer o gol, hein Faz o gol aí Ele é muito ruim Vou fazer o gol Caraca, vou fazer mais um gol Nossa, ele subiu em cima da trave Vai lá, primo Vou ficar aqui, hein É, ele fez um gol E agora, tá por esse Opa Sai que é minha, hein Vou tirar a bola da água Caraca, tira a bola daí Tira a bola daí, primo Xiii, a bola sumiu de novo Caraca, assim não vale Vai ser mais um gol meu É, fiz mais um gol Caraca, bateu em mim Toma Toma Quem mandou bater em mim? Já sei Vamos resolver isso aqui Lá no ring Vamos que vamos Parece que não sabe perder Vai me levar uma pisa aqui no ring, hein Calma aí, primo Deixa eu ativar o ring Ah, vou pegar esse carinha Deixa eu colocar energia aqui Olha aí o ring, minha gente Vai ter luta, hein Quem mandou você ir sem mim? Caraca O cara foi sem mim, minha gente Me espera aí Ele foi de novo sem mim É, consegui Será que ele vai conseguir sair? É, conseguiu Conseguiu, hein Caraca Depois de muito tempo A gente conseguiu chegar no ring Olha o ring Olha o cheiro da comida Olha só Deixa eu cheirar aqui Calma aí, primo Deixa eu sentir o cheiro aqui Daqui a pouco a gente vai lutar Estou farejando Achei alguma coisa, hein Achei uma moedinha Vamos começar a luta É, minha gente É, minha gente Conheci o ring Deixa eu subir aqui também Pra ficar bonito De um lado Veloce e rápido Que sou eu E do outro lado Dilofossauro Que é meu primo E agora vamos começar a luta Vai ser uma batalha épica Vamos que vamos Caraca Toma 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 Caraca Toma Nossa, que luta, hein Gente Toma Nossa, ele é forte Toma Toma Toma, voadora Uhul Golpe ninja Xiii Perdi 1x0 pra ele Vamos lutar de novo Toma Toma, primo Caraca Voadora Voadora Uhul É Minha nossa Me pegou Toma É Vencei 1x1 Estamos 1x1 Nem me pega Nem me pega Uhul Uhul Caraca Ele tá correndo Minha nossa Que trombada Ele me deu Toma Caraca Venceu mais uma vez E está 2x1 Pro meu primo Vamos que vamos Mais uma luta Vamos fazer assim, primo Quem chegar em 6 Ganha E está 2x1 Pro meu primo Toma Toma, carinha Caraca Que batalha legal Toma Toma Minha nossa Minha nossa Toma Caraca Que luta Tá parecendo Dois galos de briga Toma Toma Mordida Mordida É Vencei Tá 2x2 É Nem me pega Caraca Toma 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 Minha nossa Tá vencendo Toma Rabada Toma Toma Nossa Perdi 3x2 Pro meu primo Eu tô fugindo Tô pulando igual Um canguru Pula aí Primo Fica pulando Fica pulando aí Que eu vou te pegar Toma Caraca Toma Nossa Que batalha Cada um está com o coração É Venci 3x3 Uhul Cadê ele Opa Ele aqui Toma Toma Carinha Nossa Perdi Ele deu uma baita De uma rabada Em mim Toma 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 na cara Toma Toma Golpe ninja É Golpe ninja Uhul Nossa Que luta Toma 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 Caraca Nossa Nossa Toma 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 É Dei uma rabada Nele É galerinha Tá 5x4 Pro meu primo Minha nossa Minha nossa Ele venceu Ele fez 6 pontos Perdi minha gente Ô primo Vamos lutar Só mais uma vez Ok Nossa Agora vai ser luta Caraca Não tá brinquedo Não Toma Nossa Batei em mim Toma carinha Caraca Ele já tirou Dois coraçõezinhos Meus Toma carinha Toma Golpe ninja Uhul Minha nossa Gente Olha só Espero que tenham gostado Dessa batalha de dinos Ficou muito divertido Quero aproveitar Para agradecer As milhares De visualizações Caraca O primeiro vídeo Batalha de dinos Deu muitas visualizações E muitos likes Eu e meu primo Aqui estamos muito felizes E vamos continuar Com a série Valeu galerinha E agora chegamos ao final De mais um vídeo Quem gostou Comenta Dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo